Está sofrendo com o raciocínio lógico para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ensinamos raciocínio lógico de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje, a energia lá em cima. Correção do Kiss. Qual é o assunto, Marcão? Equivalência Lógica, concurso Pedro II. Repete aí na sua casa, para cima deles, e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Antes de começarmos a nossa correção, pessoal, Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar o vídeo para você. Então, ative o famoso sininho. É só você dar um clique e ativando o sininho, qualquer publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? Recadinho dado. Caneta e papel na mão. Simbora para a correção do Kiss, pessoal. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. É isso aí. E agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá para a correção do Kiss? Está aí. Dada a proposição, se eu investigar, então... O então está aqui. Então... Então... Eu descubro o assassino. Pessoal, se o C está no início, subentende-se que o então vem depois. Então, essa proposição aqui é uma condicional. Repetindo. Se eu investigar, então... Eu descubro o assassino. Aí, vamos lá. É correto afirmar que ela pode ser reescrita sem alterar o sentido lógico, igual à alternativa... Pessoal, falou em reescritura, sem alterar o valor lógico, o sentido lógico, falamos em equivalência. E qual é a equivalência da condicional, pessoal? É a equivalência do C, então. Existem duas. Vamos lá. A primeira delas, vou colocar aqui no cantinho. Beleza? Equivalência 1. Vou colocar aqui. Equivalência 1. Nega tudo e inverte. Então, essa seria a equivalência 1. Nega tudo e inverte. Equivalência 2, pessoal. Se não é a 1, com certeza é a 2. O que diz a equivalência 2? É a equivalência do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Legal? Nega a primeira ou mantém a segunda. Aí é uma tentativa. A ideia é sempre ir na primeira. O que diz a primeira regrinha? Vamos lá. Nega tudo e inverte. E mantém o C, então, na frase. Repetindo. Repete aí na sua casa. Primeira equivalência lógica. Nega tudo. Você vai negar tudo. Inverte. Nega tudo e inverte. E mantém o C, então, na frase. Então, vamos lá. Aplicando aí a primeira equivalência lógica. Negando tudo. Se eu investigar, vai ficar como? Se eu não investigar. Eu descubro, vai ficar eu não descubro. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, coloque aí no bate-papo. Negando e invertendo, como ficaria a reescritura dessa frase? Vamos lá. Quem está atrás, fica onde? Na frente. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a reescritura? Se eu não descubro o assassino, então, eu não investiguei. Repetindo. Se eu não descubro o assassino, se eu não descubro, não descobri o assassino, eu não investiguei. Olhando aqui as opções, pessoal. Tem isso na resposta? Sim. Gabarito, letra B de bola. Se eu não descobri o assassino, então, eu não investiguei. Ele negou e inverteu. Então, ele usou a primeira ou a segunda, pessoal? Ele usou a primeira regra de equivalência. Legal? Matamos aí mais um, né? Mais uma correção do Quispa Conta. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Vamos lançar o aulão da premonição para o concurso do Pedro II. E estamos pensando em fazer uma imersão MPP para esse concurso do Pedro II. E aí? Você gostou da ideia? Imagina, pessoal, um dia todo, só com resolução de questões do estilo da prova do Pedro II. Fizemos uma imersão para o concurso do Pedro II, para o professor aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Arrebentamos e estamos pensando em fazer uma imersão MPP para o concurso do Pedro II. É um evento presencial. Você vai beber a água diretamente da fonte, pessoal. Imagina um encontro comigo e com o Renato. Vamos, né? Estamos pensando aí no lugar. Está amadurecendo aí essa ideia, mas precisamos do seu retorno. Beleza? Então, deixe aqui nos comentários, né? Imersão MPP para o concurso do Pedro II. Sim ou não? Coloca aí. Eu quero a imersão para o concurso do Pedro II. Coloca aí nos comentários para a gente ver o retorno. Legal? Pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.